Você tem ideia de quantos shows você já fez? Nenhuma ideia. A gente tem 3.750. Mas é sério isso? Não, mas você não sabe, a gente pode inventar à vontade. Porque você jamais saberá. Eu acho que deve dar mais, sabia? Mais de 3 mil? Ah, sim. São 19 anos fazendo show. Roberto Carlos fez 22. 22 mil? Não, 22 shows. Mas é que reprisa, sério. É que o Navi, a pessoa labirintista, acha que é muito. Roberto Carlos não canta nada, amor. Isso aqui é tudo... Tá bom. Ué, gente, conheço o Roberto. Aquela que sou o Roberto Carlos. Agora, eu quero saber o que você já viveu nesse período maravilhoso dos shows no quadro Saiu do Fama e Fez Fama. Que tipo de mordomia você pede no seu camarim? Você pede pra não ser incomodado? Não, jamais. Camarim é o lugar onde eu tenho esse contato mais próximo com o público. Já pegou fã? Já, né? Porque é hater que não vai pegar, né? Né? Comer um hate. A pessoa tem que gostar, tem que gostar, né? E como é que é? Até porque eu fiquei famoso com 19 anos. Eu tinha namorado uma menina só. Então, assim, todas as pessoas que eu beijei na boca, depois da primeira pessoa que eu beijei na boca na vida, são pessoas que já me conheciam. Mas a primeira pessoa que você beijou você tinha 19 anos? Tinha 18. Ah, fez o Decidi Esperar? Não, a vida que foi me levando pra eles. A esperar. Mas aí já pegou e já... E aí namorei, é, e aí depois disso eu entrei pro Fama, depois eu entrei pro Exalta, e a segunda pessoa que eu fiquei eu já era famoso. Mas rapidinho, se você demorou 19 pra beijar, você perdeu a virginidade com 37? Foi o mesmo tempo. Não, foi o mesmo tempo. Pegou com penetração? Não, não foi no mesmo momento que eu beijei. Mas foi com a mesma idade. Perdeu a virginidade com 18, 7 vezes 2. Olha, menina, eu tô me sentindo uma vagabunda. Você já encontrou fã escondido em algum lugar? Não. Já tiveram tentativas de fãs pra entrar no quarto. Aí você tacou com a freada de cocô na cara dela pra entender como é que funciona. Já foi agarrado por fã no palco? Opa! Já tive algumas situações dessas, né? Teve uma que foi muito engraçada que elas... Os meninos tiraram ela, né? Conseguiram tirar ela de mim. Eu sempre falo pra elas quando elas veem muito que... Vem na intenção de abraçar. Sim. Né? E aí eu sempre falo, me solta, cuidado, senão a gente vai se machucar. A gente vai se machucar. Eu fico com esse mantra no ouvido da pessoa. Porque já vem de não ser do nada, né? Solta, senão a gente vai se machucar. Porque é, eles tentam tirar... Eles tiram? E aí eles conseguiram tirar, só que ela se jogou no chão. Ela se jogou no chão e aí eles vinham pra tentar pegar ela. Ela fazia tipo a Xungli. Ela ficava aqui ó... Aí vira um de cara... Caraca... E tem um trabalhinho pra tirar. Já fez som de ressaca? Opa! Ovolando? Ressaca braba. Já fiz show em todas as modalidades, falando de álcool. Vomitou em alguém, não? Caraca! Não. Eu nunca tive nem vômito e nem crises relacionadas ao... Ao seu cu, querido. Já fez show chorando muito por algum... Sei lá, algum término. Por algum término, não. Mas já chorei. Já chorou. Já. Não vou tocar nesse assunto que eu não sou... Ficava antes. Você já deu autógrafo em algum lugar inusitado? Já dei autógrafo. Algumas pessoas pedem pra autografar a pele pra depois tatuar, que eu acho bem inusitado isso. É, foda. Mas eu já vi um autógrafo meu num lugar inusitado que uma menina, ela... Ela tatuou aqui assim ó. What? E não era só o nome. Meu rosto também. Então assim... Caraca! Eu ficava imaginando... Menina, mas você vai namorar com alguém. Né? Cara com medo. Comi hoje quem? Vanessa Thiaguinho. E dependendo da posição da tatuagem, se ela agacha, você abre a boca. É impossível. É complicado. É complicado ali. Ah, o Gabriel... O Ney trouxe o Gabriel pra gente. E o Luciano foi o último a entrar na diretoria. O Luciano conhecia todo mundo. Mas fez uma viagem com o Zulu pra Argentina. Peraí, você conheceu o Neymar, que chamou o Zulu, que já bem conhece a minha Medina, que a Fernandia conhecia. O Luciano chegou, chamou o Neymar, que era amigo do Bruninho, que era amigo do Medina. Faz isso. Eu sei de algumas histórias que eles falam sobre você. Vamos ver. Vamos ver. Um recadinho dessa pessoa que pode falar sobre você agora. Vamos lá. Fala, TH. Bom, passando aqui... É pra dizer que tô com saudade já. É... Enfim, temos muitas histórias, mas a gente não pode contar... Todas elas. Então, vou fazer você lembrar e contar como é que foi a minha participação no seu DVD. Que você me pegou de surpresa. E você me zoou até hoje por isso. Te amo. Um abraço. Beijo. Também te amo. Te amo também, Ney. Moleque é especial demais. Cara, GV, tu mal pegou todas as minhas amigas, nunca chegou em mim? É mesmo? Não sei se é rosto, não sei o que é. Mas como é que foi essa história? Pode ser respeito, né? É muito... Eu vou chegar nessa sessão já já. Vamos ver. Vamos lá. Pô, essa história com o Ney é maravilhosa, porque... O Ney ia assistir a gravação do meu álbum. O primeiro álbum solo foi Ousadia e Alegria. Que o nome já vinha... É... A gente tinha criado esse lema junto. E aí ele tatuou na perna do lado do Ousadia e do outro lado da Alegria. Colocou na chuteira. Ele usa até hoje, né? E virou um elo, assim, da nossa amizade. Era um lema mesmo. Nosso. Eu coloquei na minha tuneia e ele levou pra vida. E as pessoas até hoje, quando vem a gente junto, falam... Ah, Ousadia e Alegria e tal. E aí, gravação do álbum. Vamos, vamos. Ele foi. Chegou lá. Não fui eu, tá? Chegou lá. Pediram pra ele, na hora da música Ousadia e Alegria, vir comigo pro palco. E ele não sabia, tadinho. Tadinho. Tão pobre. Mas foi uma grande lição. Porque... Ele tava com a roupinha... Jesus amado. Eu todo produzido. Pô, eu tava bonito. Com todo respeito, eu tava... Né? Gravação do meu primeiro álbum. Com todo respeito. Pô, eu bem vestidinho. O Ney tava de... Bermuda jeans. Um... Doze molas no pé. Ele saiu da praia, velho. Boné. Daquele jeito. E até hoje, todas as vezes que ele assiste essa música... Ele fala aí... Tu me... Tu me f... Tu me f... Pode falar, fudeu? Pode falar, fudeu? Porra, tu me fudeu nessa participação. Eu falo, me fudeu. Eu não sabia que você ia participar, cara. Agora o Neymar vai o vestido, gente. Ele tá... Ele tá fazendo necessidade, tá não? Assiste depois, tá? Ficou preocupada com ele. Distoa... Distoa bem. Distoa bem. Mas depois disso, você vê que agora ele só anda na Chica. É... Eu conheci o Neymar. Até desfile em Paris. Eu não sabia nem o que iria ser. Eu dei banho, muito banho em Neymar. É mesmo? O Neymar tá tão insegura, joga futebol, olhar não sei, não quero. Falei, vamos ver. Acompanhou o crescimento do menino? Tu... Ah, peraí. Eu não, mas eu tenho informações de uma colega. Que já me deu as informações. Aliás, você é do time Brumar? Eu adoro os dois. Amo os dois. Ah, querido. É muito difícil quando um casal que a gente gosta se separa, né? É difícil, cara? É difícil, cara? Não, mas eu não vou fazer isso que isso é sacanagem. Não, mas... É que tem casais... Por exemplo... É... Ah, tem alguns casais que se dão bem ainda e a gente... Ah, aquela menina... Fernandinha tinha... Tá maravilhosa, cara. Tá bem pra caramba. Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor. Mas a gente é junto, cara. Mas transando, por favor. Eu imploro que vocês sejam um só. Sério. Ah, Bandeira e Fátima... A vida não é só isso, cara. Mas pra mim é. Eu sofri muito. A gente amou vocês juntos, por favor. Me descachance. Não chore mais. Não sofra assim. O que passou te dar? Amor sem fim. Ele não... Ele... 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 Ele não tem... Em querer... Te faz sofrer... E até chorar. Como é que você toma aí? Ficou alto. Ooooooh, ooooooh, ooooooh. Não chores mais. Vem... Pra mim, vem. Não sofra, não sente. Não chores mais. Meu bem. Não tem volta, a gente percebeu, né? Todo mundo aqui junto, ok. Agora, você tem muito... Ah... Não tem como, não é questão de volta, porque a gente é junto até hoje, cara. Ela é maneira pra caralho, né? Sem sacanagem, todas as vezes que eu posto, inclusive, ela é minha melhor amiga real, assim. Mas é muita maturidade a gente entender isso. Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida, a gente tá separado há quase dois anos, eu não tomo nenhuma atitude séria e nem vivo um momento feliz sem ter a Fernanda participando disso, porque... Mas eu não quero você com ninguém. Eu tô aqui, ó. A gente, a gente, a gente, vamos ver aqui. Você fica encabulado de falar coisas mais assim, mais... mais assim, não? Eu fico, mas eu tô... Mas tem como? Eu vim aqui com o coração aberto pra fazer o que você quiser. Não só o coração, mas abre o que puder no quadro Libera Cuica! Você segue... Fica da hora, na verdade, né? Fica também, não vou fazer o... Você fica da hora também tímido? Não, não. Você fica meio assim de falar coisas, mas ficou parecendo que eu não falo nunca. Eu não falo, tem hora que eu falo, né? Ah, Thiaguinho, você não me engana não, querida. Não faz essa carinha? Eu falo. Ah, eu tô indo, ah, isso aqui é Thiaguinho, ó. Não, eu falo. Tu fala, né? Falo, tem que falar, né? Tem que falar é ótimo. Tem que falar, né? Não, porque você vem... Porra, é foda quando você... Entendeu? Você tá pensando em uma pessoa assim. Imagina. Sabe, uma pessoa que não emite som? Tem um amigo meu que eu não vou falar nunca o nome dele, mas... Mas aí eu paro o programa e a gente vai esperar esse nome aqui. Tem um amigo meu que a pessoa falava, só que falava em outra língua. Era brasileiro, mas só falava... Falava em inglês, né? João Santana? Não. Você já fez show com o ginásio lotado? Um monte de gente se vendo? Não, nunca fez show com o ginásio lotado. Tá todo timidozinho, gente. Nunca fez. O ginásio lotado. Mas com gente assistindo? Acho que já viram, já viram. Já viram meu show. Na hora do show, sempre tem aquele... Hitzão, o negócio que você fala, caralho, eu vou fazer esse negócio aqui que a pessoa vai fazer algo que não pode faltar? Sabe assim? Geralmente o fim do show é mais agitado, né? O fim, vai chegando no fim, vai chegando no fim. Aí sempre tem um grande sucesso. Sim. Que levanta a galera, né? Galera vibra, história de champanhe. Exatamente, é o ápice, né? Às vezes cai no olho. Às vezes cai. Às vezes arde muito, bastante. Eu perdi dois graus de mil de pia, devido a coisa que eu gosto. A sua batida é mais tum? Ou é? Eu estou falando de música, eu estou falando de música. Claro, eu tenho uma dinâmica, né, de fazer o show. Você começa mais agitado, aí no meio você vai, né, balanceando o ritmo que é pra curtir mais aquele momento. Eu tenho dificuldade com o fim, sabe? Costuma ter bis? Costuma sempre? Sempre tem bis? Sempre tem bis. Tem que ter, né? É mesmo? Ah, é, né? Sempre tem bis. Cheguinho, a gente tem que ser mais amigo, poxa. O povo gosta. É? Sempre tem bis. Você falou com a certeza, hein? Gostei. O povo gosta. Mas já pediram bis e você falou de não, gente, estou muito cansado, estou sem voz. Ah, já, já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu. É físico, né? Não é a gente que comanda. Porque às vezes, porra, a gente gastou muito, cantou pra caralho e não tem como... Exatamente. E aí, às vezes, também... Aí dá pra brincar, não? Até questão de inspiração mesmo, né? Acho que a gente precisa de inspiração pra poder seguir fazendo aquilo com empenho mesmo. Cara, a resposta é de coach pra putaria. Gostei. Gostei. Gostei, né? Você já... Calma, Thiaguinho, pelo amor de Deus, é música. Já tomou uma dedada no pandeiro? Do nada. Tum, tum, tum. Tá ali, tô cantando pagode. De repente, é que é isso? É a cuica. Tal. Tum, sete, oito, tal. Não, cada um no seu instrumento, né? Cada um no seu instrumento. É, a banda funciona assim, né, banda? É mais tranquilo, cada um no seu instrumento. Esses vídeos só gravam com uma dedada no... Caralho, isso. Se o microfone não funciona, você segura no gogó? É a única alternativa que a gente tem nesse momento. Tem dedilhado. Sim, mas acho que se você for dedilhar e no gogó, você vai fazer a... Ah, querido, eu quero assistir. Eu te imploro por um ingresso, eu te imploro. Você pratica... Você toca muito... É, toca... Tem um instrumento em casa, não? Tem um instrumento em casa? Sozinho? Tô chegando no setimento, tô com algum travaquinho teu? Toco. Todo dia? Não, é bom, é importante. Não, todo dia, não. Mas tá sempre ali, né? Sempre ali, né? É importante. Já teve alguma música que fez sucesso no passado, ajudou muito nessa carreira? Uma música que fez muito sucesso no passado, uma música que ajudou a tua carreira, uma grande música. E você falou, depois de não tocar mais ela, falou, eu já tive vontade de tocar outra vez essa música. A música é do passado, ela te ajudou. Infelizmente, não tocou mais. Você fala assim, poxa... Sempre tem aquele grande sucesso, né? Que, às vezes, sai do show, né? Sim. Mas que, quando volta, pode voltar abrilhantando o show. Mas é a mesma música que eu tô falando ou não? É a música, é. Depois que você terminou o seu último show. Tem música que a gente tem um carinho especial. É!